Uma grande ação de vendas está sendo prevista para sexta-feira, dia 29. A gente está falando da Black Friday 2019. Olha só, tem uma pesquisa do Google que revela aí que aumentou a intenção, inclusive do brasileiro, de aproveitar estas promoções muito pontuais que devem acontecer na próxima sexta-feira. Tem estudos já que estão prevendo, estimando quanto o brasileiro, quanto o consumidor pretende gastar. Agora, tão importante quanto aproveitar uma boa oportunidade de compra é você saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Por isso, nós convidamos aqui um dos professores do curso de Direito da Universidade de Passfundo, também orientador do Balcão do Consumidor, Franco Escorteganha. Seja bem-vindo, boa tarde. Super importante as suas orientações a partir de agora para quem deseja aproveitar a Black Friday na sexta-feira. Boa tarde, Thais. É um prazer imenso participar desse novo formato do nosso Estúdio Jardim para tratarmos de um assunto muito importante que envolve a todos nós, porque todos nós somos consumidores. A Black Friday é tradicional já no nosso país e ela aquece a nossa economia e, ao mesmo tempo que impulsiona as compras, o consumidor deve ter alguns cuidados. E existem dois caminhos. O primeiro caminho é a compra presencial, que o importante é o consumidor fazer a pesquisa do preço, não comprar por impulso. Ele tem que ir em mais de um estabelecimento para tentar obter o menor valor do produto, sempre solicitar a nota fiscal, o comprovante de venda e, o mais importante, Thais, o financiamento, os juros. Esse valor parcelado tem juros, tem acréscimo de juros, ele não pode somente se atentar ao valor da parcela. Ah, essa parcela é pequena, ela cabe no meu bolso. Mas sim no custo efetivo total dessa operação e sem cuidar sempre da famosa venda casada. Lembrando que ele não é obrigado a contratar nenhum seguro e nenhum outro tipo de produto ou serviço juntamente com esse produto que ele comprou. Bom, essas orientações que você está nos trazendo agora, elas são muito mais frequentes na compra presencial. Agora, quem vai aproveitar as promoções pela internet? Quais as recomendações? Bom, a internet é uma facilidade enorme ao consumidor, né? Porém, ela gera mais preocupação. Por quê? O consumidor não está diante do fornecedor, ele não está vendo esse produto que ele está comprando e muitas fraudes ocorrem quando o consumidor compra em determinados sites que não são confiáveis. E as primeiras instruções é manter o seu sistema operacional do computador atualizado, um antivírus atualizado, comprar numa rede Wi-Fi dentro da sua casa, no modo navegação anônima e cuidar também se esse site ao qual ele está efetuando a compra, ele tem procedência, se alguém já comprou. É importante destacar, Thais, que o Procon São Paulo lançou uma lista com 500 sites que não são recomendáveis de comprar. O consumidor pode acessar o próprio Google, digitar a lista de sites não recomendáveis de comprar e pesquisar se esse site que ele está olhando o produto, ele se encontra nessa lista ou não. E lembrando, a questão do financiamento também ocorre e o consumidor também deve fazer essa pesquisa do preço. E o mais importante é que, para compras pela internet, o consumidor possui o prazo de arrependimento previsto no nosso artigo 49 de sete dias. Então, ele pode fazer esse cancelamento da compra, mas é importante que ele receba a mercadoria, né, Thais? Agora, esse prazo de arrependimento, ele vale só para a internet ou para quem compra na loja física também está valendo? Somente para a internet, vendas a domicílio e por ligações de telefone. Isso não tem nada a ver com troca de mercadoria. O direito à troca de mercadoria o consumidor tem, certo? Exatamente. O consumidor, por mais que o produto que ele está comprando vai possuir um grande desconto, ele tem todos os prazos de garantia legal, garantia contratual, fornecidas pelo fabricante, inclusive pelo lojista. Ele tem o amparo do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele pode ficar tranquilo. Mas, no geral, quem faz grandes ofertas como essas que a gente acompanha na Black Friday, pede para o consumidor ou deixa escrito lá na loja, não aceitamos troca da mercadoria. Que entendimento a gente pode ter, Franco, nessa situação? Essa é uma prática, infelizmente, ilegal e ainda utilizada no nosso comércio. O consumidor tem todo o direito à troca do produto se esse produto apresentar um vício. Lembrando que, ao comprar o produto, se esse produto apresentar algum vício após alguns dias, o consumidor vai ter que encaminhar para a assistência técnica autorizada. A assistência técnica autorizada tem o prazo de 30 dias para solucionar esse vício. E, se expirar esse prazo, ele tem direito à troca ou ressarcimento do valor. Lembrando que esse prazo começa a contar a partir da ordem de serviço. Então, além da nota fiscal, o consumidor deve ter a ordem de serviço que dá a entrada ao posto autorizado. Eu estou te pedindo aqui orientações muito pontuais em função dessa grande ação de vendas que deve ocorrer nos próximos dias. Porém, as informações que você nos traz, elas valem o ano todo. Vem Natal pela frente e é preciso que tanto o consumidor quanto o fornecedor estejam cientes de seus direitos e de seus deveres. Exatamente. Nós, consumidores, estamos consumindo a cada dia de nossas vidas. O consumo é inerente à nossa pessoa. Então, não só para a Black Friday, mas também para todas as compras que o consumidor vier a realizar durante todo o ano, ele tem a informação e ele também pode buscar sempre a precaução. Antes, se ele tiver alguma dúvida, ele pode procurar o Balcão do Consumidor aqui de Passo Fundo. Que atende gratuitamente, aliás, há um bom tempo já e há milhares de pessoas. Os números são muito expressivos. Eu queria aproveitar e te perguntar sobre o Balcão, Franco. Quais são os campeões de reclamações aí? Vamos dar uma atualizada no ranking. Os três primeiros segmentos que mais têm dificuldade em cumprir as obrigações com os consumidores. Perfeito. É importante mencionar, Thais, que em 13 anos de atividade, somente em Passo Fundo atendemos 97 mil pessoas. E o nosso top 3, que na verdade passa ano, vem ano, só muda de posição, as operadoras de telefonia. Hoje, o pessoal está buscando mais a renegociação de débitos com bancos, financeiras. E podemos dizer, em terceiro lugar, os problemas que envolvem os serviços essenciais de energia elétrica e água. Perfeito. Só para a gente fechar aqui, Franco, e para quem ficou interessado nesse assunto, olha, pretende evitar conflitos entre consumidor e fornecedor. A universidade está oferecendo um curso de extensão nessa área. Esse curso tem inscrições abertas. E vai se falar um pouquinho disso tudo que você nos trouxe aqui nessa entrevista. Exatamente. O curso de extensão, evitando conflitos, ele vai acontecer dia 6 de dezembro, no Amfiteatro da Pós-Graduação da Faculdade de Direito. Ele tem um custo, Thais, de R$ 80,00 para as pessoas que vão presencialmente fazer esse curso, e de R$ 110,00 para quem vai assistir online. Lembrando que online vai ficar disponível o curso por mais uma semana após o término. O curso será administrado por mim e pelo professor Rogério da Silva, coordenador do Balcão do Consumidor. E nós vamos tratar, além desses assuntos que já foi mencionado aqui, muitos outros assuntos e práticas abusivas que estão presentes no nosso Código de Defesa do Consumidor. O curso gera um certificado também de participação de 8 horas, e os consumidores podem participar, e também os fornecedores. Fiquei curiosa para saber qual é o foco principal, é falar muito mais para o fornecedor ou para o consumidor, ou para os dois, Franco? O foco principal é o fornecedor, porém a gente não tem como separar o consumidor do fornecedor, não é, Thais? Então é muito importante que hoje a política do bom relacionamento, quando você vai no estabelecimento comercial realizar essa compra, você fideliza o cliente. Se você vai na loja, é bem atendido, o consumidor vai querer retornar na sua loja, e além do mais, vai fazer a divulgação no famoso boca a boca, vai falar, vai recomendar a sua loja. E se acontece ao contrário, o consumidor não vai mais lá e ainda vai acabar falando mal da loja. Então é muito importante que a gente tenha esses dois públicos. Muitíssimo, obrigada pelas orientações aí, bom trabalho para vocês lá no balcão. Obrigada. Obrigado, Thais, um abraço a todos. Obrigada.